E aí pessoal, estamos com essa Dinho, é? Está meia noite, Porto Alegre acabou comigo. Mais seis, por favor. E aí Tô nervosa? Nervosa? Eu tô até passando mal, eu sou sim. Eu sou friozinho na barriga, né? Fiozinho? Eu já fui no banho, mas tinha que saber. Ainda bem que eu trouxe um mozé. Próximo. Vai, que é sorte. É. Ai, meu Deus. Como é que a mina não vai sentir frio na barriga, né? Pô, nós estamos aqui nessa fila desde de manhã em jejum, cara. Baita falta de consideração isso aqui, mano. Claro, meu. Baita falta de consideração. Tipo, lá quando eu recebi o e-mail, eu fiquei feliz, né? Achando que era o único, mas eu deixaria aqui dentro de cara com mais de 500 pessoas numa sala, meu. É, mas eu também, cara. Mas olha, tu viu o perfil das quintas? Cara, isso aqui só pode ter sido sorteio de computador, velho. Claro que foi, cara. Fala sério. Bom, mas agora falta pouco, né? É, mas pelo jeito tem gente que vai ficar aqui até meia-noite, né? Ah, cara, com certeza. E tipo, deve ter mais umas 200 pessoas naquele salão lá. E tipo, depois dessa entrevista aqui, a gente vai pra outra entrevista em outra sala. E daí vai sempre as câmeras, cara. Aí sim o bicho vai pegar. É, mas só vai pra outra sala aqueles que se deram bem na primeira entrevista, né? Capaz. Meu, será que o Kennedy tá hospedado aí? O que Kennedy? Será que o Bonita aí? Pô, eu acho que o Bonita aí sim. O japonês tava com a camisa do Juventude e disse que viu ele no banheiro. No banheiro? Ah, que chance! Bah, chance do quê? Só que tinha o pau do cara? Esses idiotas não fazem a menor ideia de que estão do lado do novo ganhador do Big Brother Brasil. Eu sei. Gordo pra lá. Berjota. Tau. Tau.